Eu sou uma paulistana rosa, que amo São Paulo, de paixão. E ao longo da minha vida, vi paulistanos falando mal da cidade e pouco valorizando a cidade. Então, há dois anos, quando eu recebi um presente dos céus e retornei à pintura, resolvi colocar ícones da cidade em telas em branco. Então, eu quero mostrar que essa megalópole, que não existe outro igual no mundo e que as pessoas acham que é a cidade de concreto, que ela seja vista agora com a visão da arte, com a visão da beleza, mostrando um cinza que tem luz e luz. Música 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 Nós estamos aqui numa noite muito feliz, que é o lançamento da Carmen Fonseca, com essas pinturas belíssimas que ela fez sobre São Paulo. E quando eu e o Alexandre, Alexandre Fantinho e Eduardo Siqueira, fizemos essa sala Camargo Anieri, que na realidade veio a se tornar a sala VIP da Sala São Paulo, do Complexo, São Júlio Press, a gente queria muito encontrar uma pintora que realmente retratasse aquilo que São Paulo tem de mais bonito, são suas esculturas, são o Teatro Municipal, o Estado do Pacaembu, a Ponte Estaiada, a mais moderna, e outras raridades que a gente ainda encontra por aí. E quando encontramos a Carmen, foi muito feliz, junto ao seu curador, Fábio Porchat, foi muito feliz porque a gente conseguiu realmente complementar essa arquitetura de interna que nós fizemos com aquilo que a gente sonhava desde o começo. Que para nós é um prazer ter descoberto o trabalho dela com essa iconografia de São Paulo, totalmente tematizada e enaltecendo a nossa cidade. Fiquei bastante encantada aqui com o resultado do trabalho dela e com a beleza dos quadros que ela está fazendo a respeito de São Paulo. Eu sou um admirador do trabalho da Carmen, sou um pouco suspeito até para falar, porque eu também uso o preto e branco, sou fotógrafo, trabalho com preto e branco, e acho uma forma de expressão muito bonita. E isso feito como ela faz na pintura, é uma coisa bastante singular e bonita. Eu admiro, acho que o trabalho da Carmen é um trabalho de muito talento. Me gusta muito o seu trabalho, porque eu também trabalho com a luz, o branco, o preto, e me gusta muito a sua maneira de interpretar a sombra. Eu vejo que ela captou muito bem a essência do que é a nossa cidade, que é mais que tudo um estado de espírito. Está lindo, seus traços ficaram maravilhosos, e olha, que legal a visão que você tem de São Paulo. Muito bonito. É maravilhoso. Eu que não entendo de arte, eu achei que a cidade ficou tão linda, porque a cidade teve cor. Apesar do cinza, ela tem uma natureza que brilha, tem uma cor, e isso deu uma felicidade para a cidade, né? Eu acho que isso aqui é uma homenagem para a cidade de São Paulo. Não é verdade? Até me arrepia. Me considero uma artista por inteiro. A grande arte da minha vida foi o balê durante muitos anos, onde eu tive grandes realizações. Depois, porque minha vida mudou, eu negociei comigo mesma. Saio do balê e vou para a pintura que eu sempre tinha tido vontade. Pintei por um tempo, mas me vi obrigada a parar pelas circunstâncias da vida. E aí, trilhei como artista de vários caminhos, unindo a arte, a decoração, criei embalagens, desenvolvi materiais que ganharam seus prêmios e resolvi seguir um caminho espiritual. A minha volta à pintura foi realmente para atender a um chamado de alma, porque eu dizia, a minha alma implora, ela chora para eu pintar. E eu resolvi atender a esse chamado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto